Adriana, o que é isso? Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda e seu canal é uma crença diferente e está começando mais um vídeo aqui pra vocês. Deixa o like e me siga lá no Instagram, é amandacondezar.oficial, eu estou por lá. E você que é novo ou nova por aqui, não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo nesse canal. Hoje eu estou aqui, gente, para testar uma coisa que eu vi no canal da Adriana Santos, se eu não me engano acho que é isso mesmo, Adriana Santos. Eu fiz essa receitinha, a bomba de quiabo de crescimento, gente. Eu fiz ela, já está aqui. Então se você quer saber como eu fiz essa bomba de quiabo e se vai dar certo no meu cabelo, continue assistindo esse vídeo, tá? Venha aprendendo passo a passo. Nós vamos precisar de 5 a 9 quiabos. 1 copo de açúcar 4 colheres de soro fisiológico 1 colher de óleo de rícino Pique o quiabo e coloque em um vidro. Agora misture a açúcar E coloque 4 colheres de soro fisiológico. Música Depois leve em banho-maria E deixe até derreter tudo. Música Coe e agora adicione uma colher de óleo de rícino. Música Agora é só aplicar. Conserve na geladeira, onde terá uma validade de 30 dias. Música Sempre use o produto múrmer Para dar o melhor resultado. Agora eu vou aplicar ela no meu cabelo, ela está aqui. Essa receitinha serve para evitar a queda e para o crescimento do seu cabelo. No canal dela eu vi que o cabelo pode estar sujo. Eu lavei o meu cabelo, vou aplicar no meu cabelo lavado. E você pode finalizar da maneira que você quiser. Então vamos aplicar. Você deve aplicar mais na raiz, concentrar mais na raiz, tá bom? Gente, eu não tenho pincel. Eu acho que eu ia precisar de um pincel. Não tenho, ai. E ele está morninho, gente. Está morninho, tá? Eu vou pegar com a mão mesmo, passando na raiz do meu cabelo. Música I can't forget the day we met, your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met, your smile so bright, it made me small. A love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. I can't forget the day we met, your look so bright, in your red corvette. Your hair, your look, your everything, when I see it all I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you. Então, gente, eu vou dormir com isso aqui na cabeça, tá? E depois eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Se deu certo ou não, como que ficou. Se realmente a receitinha da Adriana funciona ou não. Então, até amanhã. Mentira, até daqui a pouco. E é isso, gente. Adriana, o que é isso? Música Então, gente, aqui está o resultado. Eu super amei, gente. Olha isso, Adriana. Muito boa, muito boa, muito boa. Amei a sua receitinha, trouxe aqui no meu canal pra recomendar pras meninas, pra testar realmente se é bom ou não. E eu estou falando aqui que é top, é muito boa, tá, gente? Recomendo que vocês façam passo a passo. Eu dormi com o produto no meu cabelo, depois que eu acordei, aí eu lavei o cabelo e finalizei ele com uma escuma. E aqui está o resultado, tá? Eu espero que vocês tenham gostado muito. E, gente, é isso, tá? Um super beijo, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau. Tchau, gente. Fui. Tchau, tchau. E aí